Este slide apresenta uma breve motivação para se aprender a utilizar computadores de uma maneira mais profunda, diferente, talvez um pouco mais difícil. Mas, de uma forma geral, não só nessa tentativa de uso de computador, mas qualquer coisa que nós queiramos aprender, a gente acaba tendo uma naturalidade, uma facilidade, uma motivação bem maior quando se é curioso acerca daquilo. Isso eu acho que ninguém contesta e haver curiosidade sobre algo corresponde basicamente a um requisito para se aprender bastante sobre esse algo. Mas uma coisa que também vale essa frase aqui, tenta resgatar, é que a gente aprende também mais naturalmente se nós conseguirmos conquistar um entendimento básico sobre aquilo que a gente está querendo aprender. E eu menciono isso aqui para enfatizar que, algumas vezes na engenharia ou em ciência da computação, em qualquer área, aquilo que nós temos que aprender soa tão difícil que acontece uma barreira e, à medida que a gente acha que essa barreira é intransponível, ela vai ficando cada vez mais difícil. Então, você achar no seu método de aprendizado, nas buscas por assuntos para aprender algo, você consiga avançar e consiga ter retorno, isso torna o aprendizado muito mais natural. Então, um depoimento pessoal é que eu entrei na engenharia em 1986 e estava bastante desestimulado com o curso, que era muito teórico e só aulas de cálculo, etc., sem aplicações práticas. A gente, como aluno, não conseguia nem perceber a utilização de tudo aquilo que era exigido que nós aprendêssemos. E eu comecei a fazer um outro curso até de graduação e, no desestímulo, acabou que, em volta de 88, a minha mãe comprou de segunda mão de uma tia minha um computador que era um clone do Apple II, era esse exato que a CCS fazia no Brasil. E ele era um computador dos padrões de hoje bem simples, ele tinha só 64 KB de RAM na memória principal, que ficava aqui na placa-mãe. E aí eu tinha uma placa de expansão que esses 48 KB, com essa placa de expansão que era de 16 KB, faziam, então, a soma da memória que tinha disponível ser 64 KB. E tinha também duas CPUs, a CPU que era a original da Apple, da 6502, que era, salvo engano, esse chip. Mas eu também tinha uma placa de expansão que esperava num slot desse, que tinha uma CPU Z80, que permitia de rodar o sistema CPM, então, com esses Apples. Então, esse hardware era tão simples que eu, estudante de engenharia na época, lendo livros e manuais, eu comecei a aprender, ou seja, eu comecei a conquistar esse entendimento básico. E aí a curiosidade misturada nesse caldeirão aí de algo que tu consegues ter retorno aprendendo, e aí tu consegues ir percebendo, por exemplo, que cada um desses chips estava implementando essas portas lógicas, então, essa família TTL-74, ela era usada em uma placa-mãe que tinha soquetes que permitiam que tirasse esses chips com facilidade. Então, eu mesmo conseguia, às vezes, consertar, porque ele aquecia muito, colocava um ventilador em cima dele e, mesmo assim, ele aquecia e queimava, e eu mesmo trocava os chips. Então, essa motivação aqui para esses próximos slides que eu vou apresentar acerca de usar bem o computador, são justamente para indicar que se a gente acrescenta a curiosidade, um aprendizado contínuo, isso se torna natural e a gente só vê que a gente se tornou um expert com pouco tempo e de uma forma tão natural que nem se percebe. Então, eu vou apresentar acerca de usar bem o computador que eu vou apresentar acerca de usar bem o computador. Então, eu vou apresentar acerca de usar bem o computador que eu vou apresentar acerca de usar bem o computador.